E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Drak Tutoriais, novamente com a série de HTML básico. E hoje vamos começar a pegar pesado, porque hoje vamos começar a criar um modelo de um site realmente, uma estrutura de um site. Como você pode ver aqui, isso aqui é só um modelo. Eu não fiz aqui o rodapé, porque poderemos fazer depois, mas pode perceber que isso aqui é como se fosse um site. Tem aqui o cabeçalho, tem um menuzinho de categorias, aqui seria a nossa parte de postagens, notícias, aqui seria tipo um sidebar, seria umas categorias por fora e assim por diante. Então vamos aprender a fazer um site com esse modelo, ou seja, vamos aprender a criar uma estrutura de um site. Então vamos lá. Obviamente, esse aqui já está feito. E como eu não me lembro de cabeça os números da largura, altura, eu vou ter que olhar de vez em quando. Ah, e lembrando, para poder fazer esse site aqui, que está com esse que vocês estão vendo, vocês vão precisar de algumas imagens. E nessas imagens, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, a imagem para você poder baixar e colocar em uma pasta, ok? Pronto, o que nós teremos que fazer para poder criar este modelo de site? Primeiramente, vamos criar uma... deixa eu aumentar aqui o zoom... Uma pasta chamada site underline básico, ou site básico, tudo junto, sem preferência ter nenhum acento, ok? Aí, dentro deles, vai criar uma pasta chamada imagens, tudo minúsculo, imagens. Aí, aqui, a gente vai colocar as imagens. No caso, são todo uma, duas, três, quatro, cinco imagens. Então, é... vamos lá, vamos lá. Voltando da parte da imagem, nós temos aqui, ó, um arquivo chamado index. Geralmente, em algum site, a página principal se chama index. Então, vamos colocar o nome de index nessa página. Então, a gente vai criar um arquivo HTML chamado index. É claro que vai ser no Notepad++, então, eu vou criar aqui um novo arquivo, um new arquivo. E, no caso, eu já vou salvar com o nome index, só que vou colocar index2, porque já tem um criado. Então, vou colocar save as, aí na parte chamada site básico, eu vou colocar index, tudo minúsculo. No seu caso, vai ser index, no meu vai ser index2. Salvar. Pronto. No caso, vamos começar. Primeiramente, vocês se lembram o que tem que criar primeiro? Obviamente, tem que ser as tags básicas. No caso, seria HTML, HTML, depois seria head, e assim vai. Eu vou criar aqui rapidinho, porque vocês já sabem, então, eu não vou perder tempo em fazer manualmente. Então, vou por essa parte. Pronto. Nós temos aqui o HTML, head, title, body e fecha HTML. No caso, vocês podem esquecer, mas façam o seguinte. Bem aqui onde tem language, linguagem do Notepad++, escolha o HTML. H, HTML. Pronto. Está aqui, ele já no dito HTML. Vou dar mais um pouco de zoom aqui. Pronto. Seria o seguinte. O que nós faremos agora? Primeiramente, nós temos que criar as divs de cada um. Só que tem um detalhe. O que é div, o que é que não é? Primeiramente, tudo isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo selecionar. Não, não consigo. Eu acho que eu não consigo. Espera aí. Mas, tudo isso aqui, toda a página é uma div só. Ou seja, isso aqui é uma div completa. Vai do topo até o finalzinho. Ou seja, tem uma div apenas para selecionar todo o site, colocar centralizado. Porque se você colocar normal, geralmente o site vai ficar como? Vai ficar tudo na esquerda, vai ficar tudo desorganizado. Então, nós temos que criar uma div para poder formar tudo isso aqui, tudo isso aqui, tudo isso aqui, tudo isso aqui. Então, vamos criar uma div chamada site. Vamos lá. Primeiramente, como é que a gente vai criar a div? É claro que eu vou criar já no HTML. Não, vamos criar no CSS. Então, você se lembra como é que você cria a tag de CSS? Tomara que sim. Então, vamos lá. É a tag style. Vamos lá. E style. Aí, vamos colocar o nome type igual e vamos colocar text barra CSS. Se eu não me engano, é isso. Deixa eu conferir aqui no site. É isso mesmo. Type igual a CSS. Pronto. Fechei a tag e vamos fechar aqui também. Barra style. Pronto. Feito isso, vamos dar um espaço enorme aqui nessa tag. Nessa text style, vamos criar todas as nossas divs. Ou seja, vamos contar quantas divs nós temos. Vamos lá. Temos uma, apenas para poder colocar ele centralizado. Temos duas, para colocar esse topo. Temos três, para poder fazer esse menuzinho aqui amarelo. Temos quatro, para poder fazer o de post. E cinco, para poder fazer o sidebar, que seria essa lateral. Então, vamos lá. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar. Vamos criar primeiramente o adiv site. Então, eu posso escolher como id, que é com hashtag. Ou seja, jogo da velha. Assim. Ou posso ser com clássico, que seria ponto. Mas vamos fazer com id. Vamos lá. Hashtag. Aí vou colocar o nome site. Tudo minúsculo. De preferência, sempre coloque tudo minúsculo. Ok? Então, vamos lá. Aí abre chaves. Enter. Fez as chaves. Geralmente, o povo faz isso. O povo pega, coloca essa forma aqui. Aí vamos colocar um tab. Enter. Enter. Pronto. Aí bem aqui vai ficar o código CSS. Geralmente, o povo faz isso. Vai poder ficar organizado. Eu não vou colocar o código agora, porque vamos primeiro se preocupar em criar as divs. Ok? E para não perder tempo, vou selecionar isso aqui. Ctrl C. Vou apertar Ctrl V umas seis vezes. Uma, duas... É... Espera aí. Deixa eu dar aqui um espaço. Pronto. Assim. Agora sim. Ctrl C. Ctrl V. Ctrl V. Ctrl V. Ctrl V. Ctrl V. Ctrl V. Acho que isso está bom. Vamos lá. Site. Vamos criar uma chamada. Topo. Vamos criar outra chamada. Menu. Vamos criar outra chamada. Post. Não é. Só um exemplo. Post. O outro chamado Sidebar. Sidebar. Pronto. Sobrou outro aqui. Vamos fazer o rodapé. Talvez se dê tempo no outro vídeo a gente pode fazer o rodapé. Rodapé. Ah, e obviamente é provável que esses últimos tutoriais do HTML básico. Odeio. O foco é difícil. Vamos lá. Mas é provável que essas últimas aulas sejam divididas em três partes. Para poder fazer só esse site aqui. Você vê três vídeos diferentes só para poder fazer esse coisinha simples. Mas vamos lá. O que nós faremos agora. Eu simplesmente... É... Pronto. Vamos começar a criar as coisas. Primeiramente. O que nós queremos? Eu quero fazer com que o site fique centralizado. Então, o que nós faremos? Isso aqui é uma coisa muito interessante. É deixar o site centralizado. Por exemplo. Deixa eu abrir um site qualquer aqui. Pronto. Eu abri esse site aqui de exemplo. Pode perceber que tudo aqui está centralizado. Tem um espaço branco bem aqui na esquerda. E um espaço branco aqui na direita. Então, vamos fazer com que todo o nosso conteúdo fique centralizado. Por que geralmente... Por que todo o site é centralizado? Por quê? Porque geralmente ainda... Muitas pessoas utilizam aqueles monitores quadrados. Que é 4x3. Então, é por isso que se eu colocasse todo o site fosse totalmente largo. Aí naqueles monitores antigos, eu tenho que mover aqui para a esquerda e para a direita. Numa scroll. Numa barra de scroll. Aí seria chato. É por isso que geralmente quase todos os sites são centralizados. Há exceções. Exceções. Mas geralmente essas exceções são para sites responsivos. O que diabo é o site responsivo? Lá na frente, nos tutoriais avançados, eu vou explicar. Tudo bem que não tem importância agora. Então, vamos lá. O que eu vou fazer agora? Vamos voltar para cá. Vou fechar isso aqui. Nós vamos ter que fazer aqui para centralizar. Então, a div chamada site que nós criamos. O que é o que eu tenho que fazer para poder ficar centralizado? Primeiramente, eu tenho que definir a largura dele. Ou seja, que largura é que ele vai aqui. Qual é a largura dele? Nós vamos pegar e colocar 950 pixels. Não é um padrão, ok? Não é padrão. Mas, geralmente, o povo coloca 900, mas nunca ultrapassa 1000 pixels, ok? Eu vou colocar aqui, o if. Cadê? O if. Acho que... Não, está errado. É o if. Pronto. Assim. Largura. Dois pontos. Aí, é claro. Geralmente, fica aqui embaixo os códigos, ok? Dois pontos. Eu vou colocar agora o que? 950px. Como eu falei, não é padrão. Geralmente, o povo usa 900 ou os 920. Assim vai. Não tem padrão. Então, vou colocar ponto vírgula. E agora, o segredo. Na faculdade, quando eu estava assistindo a cadeira de tecnologias web, eu queria muito saber como é que fazia com que o site ficasse centralizado. Porque na aula, nós fazíamos o site ficar tudo na esquerda. Aí, eu perguntei para o professor. Professor, por que meu site não fica centralizado? Como é que eu deixo o site centralizado que nem todo site comum? Aí, eu falo. Ah, é uma coisinha simples. Geralmente, você simplesmente coloca margem. Então, o código para definir as margens do site. Você coloca 0, espaço, alto. Só isso. Eu fiquei admirado quando eu descobri essa ferramenta. Porque agora sim, o site não ficava só na esquerda. Ficava centralizado. Então, no caso, este aqui é o código. Nunca esqueçam esse código, pelo amor de Deus, porque ele é muito importante. Margem 0, alto. Ele é um código muito importante, ok? Então, CTRL, S. Eu não posso ver ainda como está. Vamos, quando nós fizermos a parte de inserir o conteúdo dentro dele. Aí, eu posso mostrar para vocês. Pronto. Por enquanto, é só isso aqui. O site tem apenas isso. Ele só tem a largura e a margem. Com isso, ele vai ficar centralizado dessa forma. Ok. O que nós faremos agora? Já que eu deixei o site centralizado. Dentro dessa div, vamos criar div topo. Então, ainda no CSS, vamos criar div topo. O que nós faremos? Temos que definir aqui a largura. Mas, pense bem. Se vocês prestarem bem atenção. Pode perceber que tem umas bordas nessa parte aqui. Geralmente, são bordas externas. Então, no caso, eu não posso definir aqui, criar uma borda e colocar o mesmo tamanho, 950 pixels. Porque a borda vai ser adicionada sobre a largura e a altura. Então, o que nós faremos? Primeiramente, eu tenho que saber qual é a altura desse negócio aqui. Qual é a altura desse topo. No meu caso, vamos conferir aqui no outro topo. A altura é 100 pixels e a largura é 895. Então, vamos lá. Index 2, vou colocar largura, width. Lembre-se sempre desses códigos. Largura, altura, são os mais simples. Então, você tem que saber o mais simples para depois você ir para os mais avançados. Então, vamos lá. 895px. Como eu tinha falado. Vai ser mais ou menos 5 pixels. Ou seja, 2 para a esquerda e 2 para a direita, por exemplo. E, então, vamos lá. Largura vai ser isso aqui. Agora, vamos definir as bordas. Então, o que nós faremos? Nós vamos colocar aqui, border. Seria assim. 2 pontos. Aqui mesmo, para definir a largura, o tipo, o tamanho e assim por diante. Então, no caso, eu vou colocar aqui. 2px. 2px. Solid, que seria uma borda normal. E black, para ser a cor preta. Então, ponto vírgula. Ctrl S. Vamos ver como é que está ficando? Então, vamos começar a testar. Se, por algum acaso, eu visualizar, nunca faio. Deixa eu ver se tem aqui a opção. Não. Aqui não tem como ver. É, parece que não tem. Se tem, eu não sei onde é. Então, vamos aqui na nossa pasta. Pronto. Tem aqui um arquivo txt. Não é formato txt. É formato HTML. Vou colocar cvs. Vou colocar HTML. Pronto. Vou apagar isso aqui, que não tem importância. Aí, vou colocar formato HTML. Save. Pronto. Então, vamos ver aqui. Deixa eu voltar aí. Pronto. Se eu abrir aqui esse arquivo HTML, que é o que nós estamos criando agora, pode perceber que não tem nada. Cadê? WTF? Cadê as coisas que eu criei? Não devia estar com borda? Não devia estar, sei lá, mostrando largura? Não. Não está mostrando. Porque nós temos que colocar algum caractere dentro. Temos que criar a nossa div. É claro, né? Porque, é claro, eu não criei aqui no body. Então, nós temos que pegar a body, que é que se pronuncia. Vamos criar aqui, né? Então, vou colocar div, colocar id, dois pontos. Vamos colocar primeiro site. Dois pontos não. Igual. E colocar o nome site. É claro que entre aspas. Site. Fechei a tag. Aí, agora sim. Vou dar um espaço enorme. Enorme. Vou colocar agora para poder fechar. Fechar div. Agora, dentro dessa div, é que eu vou colocar todas as outras divs que vão estar centralizadas. Ou seja, vamos colocar agora div topo. Então, vou colocar div id. Vou colocar id. Igual, abre aspas. E vamos colocar dentro topo. Topo. Pronto. Aí, vou fechar a div. Agora, vou fechar aqui a div de baixo para poder fechar o topo. Barra div. Pronto. Feito isso. Se eu for ver, também não vai funcionar. Por quê? Porque, geralmente, não funciona. Vamos ver se funciona. É, ele não funcionou muito bem. Ficou só uma linha. Mas, essa linha aqui, automaticamente, é uma borda de cima, esquerda, direita, abaixo. Só que, temos que colocar algum caractere dentro para poder visualizar de verdade. Então, no caso, dentro dessa div, eu vou colocar, sei lá, um monte de A. Control D não. Control Z. Control S. Vamos ver como foi que ficou. Agora. Ah, então ficou centralizado, como nós queríamos desde o começo. E ficou aqui o topo. Isso aqui é o topo. É claro que não parece nem um pouquinho com esse topo aqui que nós criamos. Ou seja, nós ainda não temos que colocar esse fundinho aqui, colorir com, sei lá, com textura. Temos que colocar o nome drag tutorial, seria a logo do site. É só um exemplo, a logo. E, é, colocar nesse tamanho. Então, vamos lá. Como é que eu vou transformar esse negócio aqui horrível num topo igual a esse topo aqui, ó. Esse topo aqui. Cadê? Esse topo aqui. Como é que eu vou fazer? Simplesmente, vamos voltar para cá. Vamos colocar mais coisas. É, aqui. Pronto. A div topo eu apenas coloquei a largura e as bordas, mas eu não coloquei a altura. Como é que eu vou fazer a altura? Simplesmente com o HAPE. Acho que se fosse a HAPE, não sei. Vamos lá. HAPE, assim, dessa forma. Dois pontos. No caso, o meu exemplo, olha lá. A altura, né? Qual o tamanho? Deixa eu ver aqui. 100 pixels. Então, vou colocar 100px. 100px. Control S. Então, o ponto vírgula, é claro. O que é que eu tenho que fazer também? Ah, vamos colocar o quê? A textura. Se eu for visualizar como é que está aqui, ó. Vamos ver como é que está. Ó, ficou no tamanho certo. Está no tamanho certo. A diferença é que nós não temos a textura, essa textura bem aqui. Deixa eu dar um zoom para vocês enxergarem melhor. É, zoom, zoom, zoom. Ó, tem uma textura. Isso aqui é uma imagem, é claro. Aí eu pergunto. Ah, Drac, tem uma textura desse tamanho aqui da largura. Ou seja, se eu quiser criar uma textura do meu estilo, eu vou ter que criar uma imagem do tamanho 895 por 100px. Não! Essa textura aqui, eu posso repeti-la. Porque, pense bem, se o cara for abrir o meu site, ele tem que carregar o site. E, no caso, para carregar uma imagem desse tamanho, demora um tempo. Porém, existe um estilo que nós, que é o certo de se utilizar. Nós fazemos assim. Nós criamos uma imagem bem pequenininha da textura. Bem pequenininha. Ou seja, 10 por 10. 10px por 10px. Aí, voltamos para repetir. Aí, quando você for carregar o site, simplesmente, você vai carregar uma imagem de 10px e não uma enorme. Então, vamos aprender a fazer isso. No caso, deixa eu abrir aqui até o arquivo, ó. Desde a parte de imagens, que geralmente você tem que ter essa parte de imagens, que está aqui na descrição do vídeo, o link para download, né? No caso, é essa imagem aqui, ó. Deixa eu dar um zoom para vocês enxergarem. Ó, olha o tamanho de essa imagem. Se eu for abrir ela, pode perceber, ó. Aqui embaixo, clica aqui embaixo. 15 por 15 pixels. Draco, como é que uma imagem de 15 por 15 ficou do tamanho desse topo? Vamos aprender a fazer isso na próxima parte. Infelizmente, eu não gosto de fazer mais de 20 minutos. Então, se eu fizer agora, vai demorar muito tempo. Então, galera, se você quiser acompanhar, criar esse site, fazer categorias, colocar o logo dentro aqui, aprender a deixar tudo organizado dessa forma e colocar essa textura também aqui no site, acompanhe o próximo vídeo. É claro, para você poder acompanhar, até se inscrever no canal, se você não está inscrito, você vai receber na sua box. É claro, todo esse trabalho que eu fiz, por favor, clique em gostei, porque dá um trabalho fazer, programar os arquivos que eu faço a vocês, preparar o vídeo, o assunto e assim por diante. Então, clique em gostei para poder ajudar esse trabalho que eu faço para vocês, por favor. Então, é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima e falou! Veja também um dos vídeos aqui ao lado. Acesse o site oficial do Draco, que está bem aí embaixo da tela. Veja também meu canal de games, o Draco Games, que está bem aí ao lado. E acompanhe também nas redes sociais, que está aí na descrição do vídeo. Então, é isso. Vejo você numa próxima vez. Até mais! Tchau!